Fala ligado, fala ligada, beleza? Olha, o Flamengo conseguiu na justiça o direito de resposta contra a televisão equatoriana, TC, após ser acusado pelo apresentador Vitor Munhoz de lavagem de dinheiro. O apresentador questionou as contratações milionárias do Flamengo e as recentes divulgações das receitas, apesar do período de pandemia. As acusações contra o clube e contra o presidente Rodolfo Landim foram reparadas nesta quinta-feira. A emissora de TV leu o direito de resposta, dizendo que, no programa TC de Esportes, exibido no dia 23 de agosto, o apresentador Vitor Munhoz fez acusações indevidas sobre o Flamengo e seu presidente, que não correspondem com a realidade. A nota lida no ar diz também que a gestão do Flamengo é responsável e comprometida com o fair play financeiro e que lamenta o episódio. Isso põe ainda mais lenha na semifinal da Libertadores, já que o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil e, caso tenha torcida lá no estádio do Barcelona, vai inflamar ainda mais a rivalidade. A você que nos visita aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Ligados na Rede. E você que já é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber aí todas as nossas novidades. Ligados na Rede, aqui você fica sabendo de tudo. Um abraço e até a próxima!